Deus te apoia agora Deus te apoia agora Deus te apoia agora Vamos fazer outra sim De suas mãos em mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim E você vai me entender Gosta sozinho Mas você não tem onde sou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será E nada vai acontecer E será Que é duas irmãs Sencela E vamos conseguir vencer Nós perderemos Então Na nossa própria Criação Você hoje me interessa Ao mesmo medo da escuridão Ficaremos apurados Imaginando a nova solução Pra que só Esse nosso egoíro E nos pro nosso coração E será Só imaginação E será Que nada vai acontecer E será É que não é E é tudo isso em vão E será E nós Vamos conseguir vencer Sai do chão Vai lá Briga, 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 briga pra ver E vem agora pra que se sentem E vai nos pôr desejar Será que é de Deus Eu devo amar E ele e você É, 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 é